Deus está nesse lugar, irmãos A menor preocupação era dele vir aqui A noite pede, né? Parais, pronta Aleluia, amém Tem que nascer D'água Tem que nascer Do fogo Aleluia Tem que nascer D'água Tem que nascer De novo Oh, maravilha Tem que nascer D'água Aleluia Tem que nascer Do fogo Tem que nascer D'água Deus vai te matar Deus vai te matar Deus vai te ressuscitar A velha criatura Hoje morrerá A nova criatura Hoje nascerá Vamos acordamos Recebe a glória de Deus Lá na barriga da tua mãe você não vai entrar Para a filha Lá na barriga da tua mãe você não vai entrar Nasce de novo aqui nesse lugar A via entre os fariseus O tal de Nicodemus, principios judeus Queixou de Jesus acertado os sinais Se Deus não for com ele, isso o homem não faz Como onde o homem sendo velho não ser Então me diga, mestre, o que é que eu tenho que fazer Na barriga da tua mãe você não vai entrar Nasce de novo aqui nesse lugar Lá na barriga da tua mãe você não vai entrar Nasce de novo aqui nesse lugar Lá na barriga da tua mãe você não vai entrar Nasce de novo aqui nesse lugar Deus vai te matar, Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar Lá na criatura hoje morrerá A nova criatura hoje nascerá Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar O que é nascido, carne é carne, o que é nascido, bom é fogo O que é nascido, carne é carne, o que é nascido, bom é fogo É necessário tudo nascido, bom é fogo Mas o vento é só pra onde quer Se ouve a tua voz, mas não sabe de onde ele vem Vem pra onde vem, tu vai, mas o vento é só Tem glória de Deus aqui em terra Ele é badu, 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 badara sai Eita que maravilha Deus vai te matar, Deus vai te matar, Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar Aleluia A criatura hoje morrerá A nova criatura hoje nascerá Deus vai te matar, Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar A velha criatura hoje morrerá A nova criatura hoje nascerá Oh maravilha, oh maravilha de Deus, meu irmão Oh maravilha de Deus, esse varão Oh maravilha de Deus Oh maravilha de Deus Oh maravilha, oh maravilha de Deus, meu irmão Oh maravilha de Deus, esse varão Oh, maravilha de Deus Oh, maravilha de Deus